Minha gente, bora entrar na área de saúde? É isso aí, hoje vamos mergulhar em um tema crucial aí pra nossa saúde, algo que muitas vezes subestimamos, a mastigação. Você sabia que a forma como mastigamos pode afetar diretamente nossa digestão? Pois é, é incrível, né? Problemas de saúde do aparelho digestivo podem estar ligados a uma má mastigação, algo que pode parecer simples, mas desempenha aí um papel vital em nossa saúde geral. E quem nos esclarece sobre o assunto é o dentista aqui, implantodotista, né? Roberto Vieira, especialista nessa área. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de bater esse papo aqui. Bora lá falar de cara sobre esse assunto aí. A mastigação adequada é o ponto de partida pra uma digestão saudável. É verdade que quando não mastigamos adequadamente, colocamos uma pressão extra no nosso estômago? É isso mesmo? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. É verdade, verdade. Na verdade, o que acontece diretamente é quando você, por falta de alguns dentes, você acaba sobrecarregando o seu estômago na mastigação. Quando você mastiga, quando você falta alguns dentes na boca, você acaba engolindo pedaços grandes de alimento. E isso pode levar o seu estômago a querer, ele induz o seu estômago, na verdade, a colocar uma carga maior de ácido pra poder fazer o papel justamente da digestão. Então, principalmente os dentes molares, que são os dentes que trituram os alimentos, né? Os pré-molares e os molares, eles trituram os alimentos e deixam os alimentos pequenos, né? E facilita a digestão. A digestão já começa pela boca, né? A amilase salivar é uma enzima, né? Que quando você tá já mastigando o alimento, o alimento ele já faz a digestão pela boca. E quando chega no estômago, o estômago já recebe esse alimento todo triturado e faz toda a parte da absorção de todos os nutrientes e já começa a fazer a digestão. Então, é importantíssimo ter todos os dentes na boca, né? Por isso que o implante, na verdade, é uma grande solução pra esses casos. Uma vez, há muito tempo atrás, na verdade, eu vi uma entrevista da atriz Cassia Kiss que ela especifica sobre essa questão da mastigação. Que ela mastigava tantas vezes o alimento pra depois engolir. Não lembro exatamente quantas vezes eram. Eu acho que era até um pouco mais, porque eu me lembro que todo mundo se assustou, né? Na época, com a informação dela. E aí eu puxo esse gancho, né? E o senhor já falou aí. O que é o ideal, né? Quantas vezes mastigar ali numa garfada pra gente realmente ter aí uma boa digestão, né? Fazer da forma correta. Na verdade, é você ter... É mais o sensorialismo mesmo. Quando você percebe que o alimento já está todo triturado, todo macerado, aí você pode engolir. Engolir pedaços grandes, assim, muito ruim, você acaba sobrecarregando. Existe aí o pessoal falar... Geralmente, os especialistas falam 30 vezes ao dia, 30 vezes, né? O ciclo mastigatório, mas cada um tem a sua forma de mastigar. Então, não é uma coisa engessada. Quando você tiver uma coisa assim com a boca, você sentir mais o alimento todo triturado, você já pode engolir e aí tem uma digestão efetiva. E uma questão também, né? Em relação à sociedade. Porque a gente está falando aqui, quando você não tem um dente, a importância aí de você ter realmente toda a dentadura correta, né? Mas isso faz parte de uma questão cultural. O comer rápido, né? A gente tem aí o dia a dia muito corrido. As pessoas vivem, às vezes, de fast food, aquela comida muito rápida na rua, faz um lanche e não mastiga direito, engole. Não é só quem está com os dentes faltando aí na arca dentária. Mas é uma questão cultural também das pessoas. Você percebe isso dentro dos shoppings, das praças de alimentação. Essa ansiedade que bate nas pessoas também, hoje em dia, dessas crises, faz com que você coma muito rápido, né? Você acelere esse processo de mastigação e fique de uma forma errada. Você acaba, como o doutor falou, comendo de uma forma errada e isso prejudicando a sua digestão. E aí os alimentos vão de uma forma um pouco maior e acontece o que ele falou. E em relação a caroço, que as pessoas também, né, quando mastigam, acham que isso pode prejudicar a digestão e também prejudicar muito, né, a arca dentária. Porque as pessoas ficam naquela coisa, vai comer um azeitão, né, fica ali com o carocinho do dente, né? Tá, 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 até, às vezes, acontecer o pior. Então, acho que serve de alerta também, aproveitar que o senhor está aqui, para que as pessoas evitem um pouco isso. É, na verdade, o grande vilão, um dos grandes vilões, assim, para fraturas, ou num consultório, assim, acontece muito, é milho de pipoca. Milho de pipoca? Milho de pipoca. Milho de pipoca, aquele... Aquele que não estourou. Sabe aquela pipoca que não estourou? Sei. E ficou aquela pipoquinha? Sim. Aquele caroço ali, e aí a pessoa vai finalizando, comendo a pipoca. O ideal é você comer a pipoca já estourada. Aquele milho que você acha que está torrado e vai conseguir mastigar, às vezes... Você vai com vontade aí. Fratura, acontece muito fratura, principalmente pré-molar, molar, né? Isso acontece demais. Mas granola, aquela granola que tem aquela, aquela, é, passa, né? Sim. A passa que fica no açaí ali, aquela passa congelada, a pessoa vai lá com a mordida vigorosa e fratura muito os dentes também. Dentes rígidos, dentes naturais e dentes com prótese, né? Então fica aí o alerta, viu, minha gente? Mora com cuidado com esse milho que não estourou na pipoca, porque ele é um grande vilão. Então, temos perguntas dos nossos telespectadores, eu já vou pedir a produção para rodar a nossa primeira pergunta. Qual a quantidade certa que devo mastigar? A gente acabou meio que falando sobre isso aí, em torno de, meio de 30 vezes. Mas fica aí o bom senso também com relação à trituração do alimento. Se ficou já um alimento já mais pastoso, diminuiu aí na boca, aí você já pode mastigar e engolir. Ô, doutor, continua aqui com a gente, temos outras perguntas dos nossos telespectadores, mas a gente volta já já, né, batendo esse papo, falando aqui com o doutor Roberto, ok? Porque é um assunto muito importante para você que está acompanhando a gente aí com relação a essa questão da digestão. Mas bora aproveitar então e fazer o seguinte, bora rodar a outra pergunta, né, a produção liberou a segunda pergunta do nosso telespectador. Como mal e mastigo pouco, faz mal para a digestão? Ela falou o quê? Perdão? Como mal e mastigo pouco, faz mal para a digestão? Total, você fechou o combo aí, até eu posso responder para você, sem problema nenhum. Já foi esclarecido. Assim, o comer mal também é um grande problema, né, com relação a essa questão da digestão. Mas o mastigar, né, aí a gente precisa ficar mais atento cada vez mais. Outro assunto que a gente está abordando aqui também é a questão da mastigação, o quanto a mastigação, que é algo que é tão, às vezes, passa batido e faz toda a diferença, não só na digestão dos alimentos, mas pode trazer uma série de problemas aqui para a nossa saúde de forma geral, tá? E a gente está com perguntas aí de telespectadores. Pode soltar, produção. Que tipo de coisa deve evitar para não quebrar o dente? E aí, doutor, a gente sabe que alguns alimentos a gente tem que ter muito cuidado. Eu mesmo morro de medo quando vou comer azeitona, porque eu acostumado a comer essas azeitonas sem caroço. Mas aí, de vez em quando, você dá uma mordida naquele negócio, eu acho que quebra o dente. Pipoca também, caroço de pipoca. Mas ela quer saber como é uma forma de não quebrar o dente, não é isso? Como que você deve mastigar a célula? Na verdade, você tem que fazer sempre um acompanhamento, né? Um acompanhamento no dentista. Então, muitas vezes, quando o paciente nos procura, ele geralmente já está com um quadro de algum dente já está fissurado, alguma restauração já está desgastada, alguma prótese desadaptada, alguma prótese fixa, né? Algum pino que está já numa condição ruim. Então, na verdade, a resistência do alimento é como se fosse um estopim para poder o dente partir. O erro está aí, né? Justamente. Então, uma revisita regular no dentista ajuda muito a você não quebrar um dente, né? Então, o dente, a gente, dentes hígidos quebram também, mas com a certa, né, é difícil. É difícil, só se for numa intensidade muito forte. Mas dentes com restauração, dentes já bastante frágiles, o bruxismo também, né? Que é uma parafunção também, por conta do estresse, a pessoa aperta muito os dentes, né? Então, uma série de fatores fragilizam os dentes e podem vir a quebrar. É isso, na verdade, acho que é o mal do ser humano, né? A gente já é do ser humano procurar ajuda só quando já está ali. Independente de dente, qualquer dorzinha, você só deixa para procurar o médico, o dentista e tal, quando você está precisando já. E não é, gente? Tem que, você tem que se prevenir. Tudo, já quero agradecer a presença aqui do doutor, nosso dentista, Roberto Vieira. Doutor, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Queria que você deixasse seus contatos, redes sociais, para quem tiver alguma dúvida, queira ir cuidar da saúde bucal. Ok, obrigado pelo convite de todos, né? Sigam as redes sociais, né? Basicamente as redes sociais, né? Então tem a... Arroba doutor.robertovieira. Aí no Instagram, aí entre em contato que a gente segue o atendimento. Então, arroba dr.robertovieira. Ou é doutor mesmo? É doutor... Doutor, né? Não, dr.robertovieira. Pronto, muito obrigado, doutor.